Mas de verdade, muito obrigado pela cerveja, eu não sei quanto tempo vai demorar, mas IPA, ela bate no meu calcanhar de Aquiles e eu não consumi muitos alimentos hoje, então claramente eu estarei bíblico no final do podcast, é isso, é certeza. Isso é bom, isso é importante. Que nem o do Ventura, as pessoas não perceberam, mas no final do podcast do Ventura a gente tava meio fresa. Foi até pra um lado meio emocional, que lógico, tinha uma carga emocional em tudo que a gente tava falando, mas com a cerveja... Eu achei que ficou bonito, todo mundo sentiu que quando acabou vocês se abraçaram. Foi muito isso, foi muito isso. Foi bem por aí mesmo, foi meio Gugu Liberato aquele programa, né? Mano, e você gosta pra caralho de cerveja e agora que você tá ganhando cerveja pra caralho, você emagreceu, porra? Eu emagreci porque eu fiquei doente. Ah, é? É, há alguns anos atrás, sei lá o quê, dois, três anos atrás eu peguei, uns três anos atrás eu peguei cachumba. E aí eu perdi uns oito quilos quando eu peguei cachumba, disse, véi, vou continuar pra perder mais um pouco. Aí fiquei mais uns dois meses sem beber e perdi acho que uns vinte quilos. Fiquei muito tempo assim, sem beber um tempo e tal, aí comecei a fazer exercício, emagreci e aí eu segurei no peso um tempão. E aí quando chegou na quarentena, eu vi, isso é real mesmo, eu vi que o Corona matava a galera mais obesa. E eu disse, cara, eu não tenho nada pra fazer, cara, eu vou tentar me proteger ao máximo. E aí hoje em dia é treino, centro e vitamina C. É minha fuga do Corona. Alck in gel, oxímetro. Eu tenho muito medo pra que o Corona morrer, cara, eu tenho muito medo. Você não pegou não? Ainda não. Você tá na expectativa. Cara, mas é porque ele tá me cercando, velho, todo mundo que eu conheço tá pegando essa porra, cara, eu acho que uma hora ele vai chegar em mim. Tá chegando mais perto, né? Antigamente a gente não conhecia, gente, ó. Um amigo meu tem um vizinho no Recife que pegou, tá, né? Hoje em dia cada pessoa consegue citar cinco, entendeu? Sim. O Chico falou, né, que também a motivação dele principal foi o Corona, né? Coe Moura falou também, né, que a motivação foi o Corona. É, tinha tempo livre, né, você meio que, porra, tem tempo pra fazer exercício, eu não tô tão na correria. E aí a gente entrou numa vibe lá, né, na quarentena, tava eu, Ventura, a Bruna, e aí depois o Filipinho foi pra lá ficar quarentenado com a gente, tava o Gui Preto também. Então a gente ficou numa vibe de treinar todo mundo junto. A gente ia pra escada todos os dias, colocava a mesma música e ficava subindo, subindo e descendo, subindo e descendo. Eu, tipo, eu não lembro muito bem dos dias, porque eram os dias que eram muito iguais, sabe, né? Eu acordava, ia pra escada, depois a gente assistia o filme, jogava Fifa, fumava, bebia, cerveja, vinho, fumava, jogava, malhava, dormia. Quantas vezes? 90 dias seguidos. Eu não lembro o sábado que era mês tal, tá, né? E a rotina certinha, né? Ele falou exato, perfeito, assim, o que que ia até dormir, o que que tava rolando, né? Cara, era muito isso. E, cara, e como tem sido, você tá bebendo menos ou você tá conseguindo conciliar as outras coisas? Porque o Chico falou que um mês que ele parou de beber foi 20 quilos, né? Foi isso pra ele, foi assim. Cara, quando para de beber, perde muito rápido. E o outro motivo também que eu pensei em parar foi a gordura no fígado, né? Eu fiz até um texto falando sobre isso, que eu fui no médico, e fiz o check-up e deu, tava a gordura no fígado. E eu já fiquei tipo, porra, mais um motivo pra poder... Eu não sei como é que tá a minha gordura no fígado, a galera fala, tá, voltou a beber? Eu acho que melhorou. Eu não fui lá, mas eu vou fazer um check-up pra confirmar. Eu tô com medo de fazer um check-up lá no hospital e pegar a corona fazendo check-up, vou ficar puto. Então, eu tô segurando, mas eu vou fazer. Mas eu parei de beber, basicamente, do nada, assim. Antigamente, eu ficava bebendo em casa, de boasso. Hoje em dia, eu tento beber no show, porque no show a galera me oferece muito. Eu vejo, às vezes, no olhar do produtor local, ele é triste, cara. É. Porque eu não vou beber. Ele fala, cara, mas eu preparei o camarim cheio de cerveja pra você, irmão. Eu trouxe a IPA que você fala que você gosta, eu assisto sua live, você falou que gosta de New England IPA. Eu trouxe essa New England IPA pra você. Estou 500 reais, cara. E aí, eu faço, caralho. E ontem, ontem, eu falei pro cara que eu tô treinando, dizendo, porra, Léo, eu tô sem bebê mesmo, viu, Léo. E aí, o cara chega com a cerveja nova, eu falo, puta que pariu. E aí, eu bebo, basicamente. Então, eu tento beber, acho que no palco, às vezes. Às vezes, eu passo uma semana sem bebê. Às vezes, eu falo, cara, eu vou ficar 10 dias sem bebê pra dar uma... Um detox, né? Um detox. Quando eu tenho uma ressaca muito grande, eu tive um... Quando eu tenho, tipo, um pico de alegria muito grande, coisa que acontece na minha carreira. Mesmo se eu tô só, não sei porquê. Eu sempre tive esse reflexo de falar, foda-se, eu vou encher, cara. E sozinho. É, e aí, eu tive agora uma que eu... Por quê? Agora nem pode ir juntar com a gente. Tive uma que foi um ano que deu o meu especial de lançamento com outras coisas. Dia 12 de agosto. Cara, no dia 13, eu estava mausaço. E aí, eu fiquei uns 15 dias sem bebê, porque eu fico lembrando da... Do Conro e foi aquela porra daquela ressaca. Mas aí, foi vacilo meu. Não tomei engova, não tomei água, misturei cerveja. E aí, quando vai no bolo, aí fodeu. Mas vocês não acham que é um negócio da nossa geração que é muito fraca? Porque eu não sei... O seu pai não bebe cerveja, né? O meu pai não bebe. O seu pai não consumiu beber cerveja. Mas eu sinto que meu pai é muito mais resistente do que eu. Assim, lógico, hoje em dia não, né? Porque tá com 60 anos e tal. Mas eu sinto que eu, com 28, e eu vejo que todos os comediantes, os amigos falam isso, que as ressacas estão sendo ruins com 28 anos. Sabe? Não é grave isso pra gente? É a qualidade da cerveja. O que é que você tá bebendo? E quando você mistura e... Eu não sei o que é que tem. Aqui em São Paulo, é um hábito meio gringo que tem, que é de... Você bebe e só. E foda-se. Você não come. Tá ligado? No Nordeste, a gente senta num bar e come bebendo. Isso diminui a ressaca pra caralho. Porque você tá... A gente pede uma macaxeira com charque. Aqui em São Paulo, você não tem nem cerveja de 600. É long neck. É cada um com a sua e foda-se. É, os caras bebem de pé. Vai no balcão. Tem comida. O cara fala, tem amendoim. Porra, amendoim, irmão. Aí o cara fala, não, tem picanha com pão. Cara, ninguém come picanha com pão. É uma coisa de bar de São Paulo. Picanha com pão. Ele não quer vender, tá ligado? Ele não quer vender. Então, ele quer vender o álcool só. E no Recife, principalmente, a gente gosta muito de petisco. E aí, eu acho que aqui em São Paulo tem essa parada que é... A galera só bebe. E toda vez que você só bebe, você se fode. Não que não tenha comida aqui em São Paulo. Tem os melhores restaurantes do Brasil. Mas quando se trata de beber, a galera é só focada mais em... É, então. E é muito louco isso. Porque, por exemplo, você vai pro Nordeste. Tipo, a galera vai lá e senta. Mas tem assim, senta do lado da praia. Aí vem um, sei lá, um caranguejo. E dura mais, né? Você come um camarão empanado. É. Aí depois uma cebolinha. Aí depois vem uma ostra. Não, e você fica horas ali. Porque o negócio é, tipo, você vai num pub em São Paulo, que nem você falou. É de pé, velho. É. Você não tava comendo. Você tava pra beber expositivamente. Não, de pé. E a galera tá esticando do happy hour. É. O cara saiu do happy hour. Ele almoçou. E aí, no outro dia, o cara acorda e sai e fala... Caralho, eu tô velho. Não, cara. E tu bebeu com sua porra. Não bebeu água. Não comeu caralho nenhum. Bebeu uma cerveja bosta. O que fazer? Tu comprou aqueles corótios. Cara, aí do nada vem um filho da puta e fala... Vamos uma rodada de tequila. Não vai. Essa rodada... Vamos uma rodada de tequila é extremamente prejudicial ao que tá sendo feito na noite. Sempre tem um doido que puxa uma rodada de alguma coisa. Sem precisar. Ele não tá satisfeito com o andamento da noite. Ele olha e todo mundo fala... Acho que tá faltando uma pitadinha de foda-se nesse nosso encontro da terça. Cara ansioso, né? Vem uma rodada e ele fala... Já tá lá na mesma pressão. Toma aí, toma aí. Todo mundo levanta e aí você do nada se vê numa parada que você não queria. E aí potencializa tudo, tá? Se você tá fumando, dobra. Se você tá bebendo, dobra. É. E não precisa, né? Só não precisa. E, mano, é sempre... No dia seguinte é sempre uma merda, porque é aquela ressaca. E você fala... Mano, aquela ressaca moral. É muito ruim ter ressaca, bicho. Eu odeio ter ressaca. Puta que parada. A cabeça doendo, né? Você encaixa as duas travesseiras pra tentar achar uma posição. Tu fala... É isso aqui. É isso aqui. Que eu não consigo mexer mais. Vou odeio. Mas quando você descobre o mundo de cerveja artesanal, você fica bêbado mais rápido. Você não engorda. Tanto porque você já tá bêbado. Você fala... Meu irmão, já deu. E aí você vai dormir e a ressaca... Cara, é muito difícil você ter ressaca. Por exemplo, se você conseguir ter uma ressaca de New England e IPA, dá duas e uma, cara. Ou você é rico... Ou você disse... Meu irmão, hoje foda-se. Hoje foda-se. Cara, é muito pesado pra você beber, tipo... Três litros, quatro litros. Eu fui na Oktoberfest. Eu fui com um amigo meu... Uma porra de gente. Bruna também foi. Aqui em Joinville. Joinville não é? Não, em Blumenau. Blumenau. Fui pra Oktoberfest. Aí eu tive um dia, eu decidi que eu ia beber dez copos de dobro ou IPA capivara. É porque quando eu fui pra Blumenau a primeira vez, enlouqueceu na minha cabeça o preço das cervejas lá. Que era tipo a cerveja artesanal, que é 25 conto um copo em São Paulo. Lá era tipo 12. Eu disse, o que é que tá acontecendo aqui? Aí os caras disseram, é que a fábrica é aqui. Eu disse, então vamos consumir. Aí os caras, vai beber pilsa? Eu disse, meu irmão, só vou beber IPA aqui. Aí eu entrei numa de beber só IPA na Oktoberfest. E aí um dia eu disse, eu vou beber dez, dobro ou IPA. Caralho. E aí não consegui. Não chegou? Não consegui. Foi o dia que eu acordei cortado, tá ligado? O outro dia eu quase não bebi. Sério? Como assim? O Mário ressaca da sua vida? Acordou cortado. O que aconteceu? Acordei cortado. Tô preocupado agora. Segundo a Bruna Luiz, ela disse que eu fui fazer xixi quando a gente saiu do lugar. Eu tive a ideia de fazer xixi, não podia mais voltar. E aí a gente foi andando. E ela disse que eu achei o pior lugar que tinha, que era na frente da polícia. E eu subi. E aí ela gritou, a polícia. Aí eu subi o morro, que era uma locadora de carro pra mijar. E mijei quando eu tava descendo. Ela disse que eu tropecei com o pau pra fora e caiu, falando na grama. E aí eu cortei o braço. O pau tá bem. O pau ileso, né? Cara, foi... O pau pesou pra frente. Eu gosto muito da Oktoberfest. Eu tenho flashes. A galera sempre... Rodrigo, por que tu não faz textos da Oktoberfest? Eu não tenho muitas memórias. E aí, você gostou desse trecho? É muito fácil pra assistir na íntegra. É só ir lá no canal e aproveita que quando estiver lá, já se inscreve pra ficar por dentro de tudo que tem. Então, tamo junto. Valeu.